Música Música Vou ler aqui esse texto da bancada do PT Sr. Presidente e demais vereadores dessa Casa, gostaria de solicitar que fosse tomadas providência para impedir que esse senhor, conhecido como Vampiro, entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Também peço o apoio da Procuradoria da Casa, esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores e da Polícia, que tem aí auto-intitulado Vampiro. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara, então essa é a medida que essa presidência vai tomar. A Câmara Municipal Vai ter festa aqui hoje, viu? Vai, toca. Vai, toca. Ui, tá bem? Nossa, quanto pobre, quanto pobre. A Câmara Municipal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu venho aqui para falar para os nossos colegas que na semana passada aconteceu um fato ao mesmo tempo alegre e triste. Na quinta-feira pela manhã, eu estive em companhia do secretário de obras Vitor Ali, junto à comunidade ali próximo ao Riacho dos Machados. É uma reunião em que se anunciava naquele momento o reinício das obras lá, as obras de contenção de enchentes, obras que estão para serem realizadas há muitos anos, há várias gestões e é uma obra cara, difícil, porque não é só uma canalização de um córrego, tem a construção de contenção de enchentes lá de piscinão, tem o problema do sistema viário, é grande a obra. Mas ela começou, tem desapropriações. E nós fomos lá e aqui todos na casa conhecem muito bem esse tema, porque ao menos a cada semana nós escutamos o grande defensor da reinício daquelas obras falando no nosso, na porta aqui da Câmara Municipal, no microfone, o Lorivaldo Delfino, o Vampiro. Há muitos anos ele vem reivindicando exatamente o reinício dessas obras e finalmente elas começaram. Nós fomos lá para dar a notícia e mais do que dar a notícia, dizer para eles do cronograma, de como que seria. Vereador Alfredinho, chegamos lá para fazer uma reunião em uma igreja evangélica e a reunião tinha lá umas 30, 40 pessoas. Quando nós chegamos, tivemos notícias que uma senhora tinha passado mal e tinha tido um ataque cardíaco e tinha sido levada para o hospital. Bem, isso pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento. Mas o mais incrível é que durante a reunião, uma outra pessoa que estava presente, um homem, o Luiz Carlos Souza, conhecido Magrão, da padaria Teru, que a vereadora Edir Salles, já na semana passada, ou ontem me parece, pediu um minuto de silêncio, porque ele veio a falecer, porque ele veio a falecer na nossa frente. Teve um ataque fulminante do coração, não resistiu e antes mesmo do término da reunião, já foi anunciada a morte dele. Aquela pessoa que havia se sentido mal e tido um infarte mais cedo, uma senhora, faleceu no dia seguinte. Veja só. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos lá um ambiente alegre, feliz, pelo reinício de umas obras já há tanto tempo esperada, ao mesmo tempo nós tivemos as duas notícias muito desagradáveis e tristes, e tristes pela comunidade. O Magrão, como a vereadora Edir Salles sabe, era um ativista lá também, ajudava muito nessa briga. E aí, no final, nós tivemos que acabar encerrando a reunião. O vereador Gilson Barreto também estava presente. E o que eu queria mesmo dizer, senhor presidente, é que nesta reunião, o vampiro, que estava conduzindo lá a reunião, fez um mea culpa público. E o vereador Gilson Barreto, que é alguém que já o processou e tem, inclusive, uma indenização para receber, ou algo parecido, enfim, estava lá, foi pedido desculpas publicamente e pediu, deu a palavra, inclusive, para o Gilson Barreto falar. Então, eu queria terminar aqui, primeiro, pedindo para todos, ainda, novamente, vereadora Edir Salles, me desculpe, sei que a silência pediu ontem um minuto de silêncio para o Magrão, mas eu gostaria de pedir para outra pessoa que morreu, que é a mãe da Ione, um minuto de silêncio, e dizer para cá, para todos vocês, pedir para o presidente da casa e para a vereadora Juliana, especialmente, de que cessem esse cerceamento da entrada do Lorival do Dolfino, cidadão paulistano, nas dependências da Câmara Municipal. Ele, desde um entreveiro que aconteceu ainda no primeiro semestre, ele, reiteradamente, quando tenta entrar nessa casa para protocolar algum papel, ele é impedido. Então, peço, já fiz isso particularmente para a vereadora Juliana Cardoso, já fiz isso particularmente para o presidente da casa, sei que não há, por parte do presidente, nenhuma intenção de deixar isso para a vida toda, mas não me parece que, ainda que ele tenha causado algum desconforto, que ele tenha uma penalidade para a vida toda. Por isso, peço a reflexão, senhor presidente, de rever essa punição. E, finalmente, um minuto de silêncio em homenagem à mãe da Ione, que veio a falecer nessa reunião. Muito obrigado. É regimental. Vamos ao minuto de silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.